E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, é bom pessoal, nesse vídeo eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui pra vocês Mostrando alguns dos melhores emuladores, na minha opinião, para Android Então espero que vocês curtam, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos E poste um comentário aí, fala a sua opinião quanto a isso, se você gosta de outro emulador e etc, beleza? Então é isso pessoal, então vamos lá pro vídeo Em quinto lugar pessoal, temos aqui o emulador MyBoy E pessoal, pra quem não sabe, esse emulador é de Game Boy Advanced, cara E eu tô jogando aqui o Pokémon, né, que é o mais clássico, digamos assim, desse console E cara, esse console é muito épico, cara, que a imagem tá meio quadrada, né Porque infelizmente eu tô com o tablet que é muito grande, né E o console ele é pequenininho, então Aqui dá pra vocês verem mais ou menos como que é o jogo, cara Aqui a gente tem os direcionais aqui certinho, né, tão meio transparentes Você pode botar ele cinza também Tem bastante coisa, cara, tem a versão Pro, né, que tem mais utilidades também, etc E cara, esse videogame, cara, ele é muito bom, cara Muito mesmo, eu recomendo demais que vocês baixem esse emulador, cara E nesse jogo aqui, pessoal, acho que vocês já devem conhecer, mano É Pokémon, cara, estilo clássico do Pokémon Onde você tem uma grande jornada aí pela frente e tal Pra conquistar seus insígnios, etc Mas enfim, pessoal, esse emulador eu tô terminando ele por aqui Vamos jogar então para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o emulador de Nintendo 64, cara Esse jogo aqui, ele resume muito, cara, a minha infância Porque, mano, eu joguei demais esse jogo na infância Cara, eu quase cheguei a fechar Esse jogo, cara, mas infelizmente eu não consegui Eu não lembro nenhum porquê, cara Eu acho que eu não tava conseguindo mais estrelas, né Não tava conseguindo adivinhar onde estavam as estrelas nas fases Mas sim, pessoal, eu lembro até hoje que aqui tem uma vida, mano Isso daqui é secreto pra caramba Quase ninguém sabia disso daqui, mano Mas enfim, pessoal Eu comento demais aí que você baixe esse emulador Como vocês podem ver, é um emulador muito bom Ele tá rodando liso aqui Todos os emuladores aqui que eu vou mostrar nesse vídeo Quase estão rodando liso, só o último que não E eu vou explicar o porquê, beleza? Nesse jogo aqui, pessoal, a gente tem que derrotar o Browns O cara que pegou a princesa, né Então a gente tem que ir lutando atrás dele, tá? Matando ele em várias fases, etc Pra chegar no final de conseguir engatar a princesa E tirar o Yoshi que tá lá em cima da casa Esse, se eu não me engano, é o objetivo do jogo Mas sim, você tem que entrar aqui dentro desse castelo Nesse castelo o cara tem muita, muita, muita fase, mano Muita fase Ok Mas enfim, pessoal Esse emulador você pode estar jogando vários jogos de corrida, cara Inclusive eu vou deixar na descrição Vários sites também Que você pode estar conferindo Que são o download das ROMs, né Dos jogos aí, etc Você baixe a ROM e consegue executar com os emuladores Eu vou deixar aí de todos os consoles, ok? Então é isso, pessoal Então terminamos o jogo por aqui Vamos agora então para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o emulador de Playstation 1, cara Sim, mano O emulador tá funcionando perfeitamente, cara Só que o único problema é que você tem que baixar as builds do emulador Por exemplo As builds servem pra quê, cara? Eita, mano Tô levando tiro Deixa eu sair daqui As builds servem pra você, tipo Melhorar, digamos assim O gráfico do jogo O áudio do jogo, etc Essas builds aqui Que já vieram aqui nesse emulador Cara, não são muito boas Como se podem ver de perto Tá meio quadrado, mano Mas enfim Se você jogar no celular de vocês Vocês não vão notar a menor diferença, ok? E bom, pessoal Eu tô jogando aqui Spider-Man, cara Normal Eu cheguei a fechar esse jogo também, cara A maioria dos jogos que eu vou jogar aqui Eu quase cheguei a fechar Ou já fechei Beleza? Eu prefiro botar esse estilo de jogo aqui pra vocês E, cara, o Spider-Man aqui Ele é muito bom, cara Porque ele tem um mundo muito aberto Pra você jogar, cara Tipo Eles criam, né Uma parte Um gráfico enorme aqui Pra você ir andando pelo mundo, etc Por exemplo aqui, ó Eu aperto R2 R2 quase não dá pra ver Ali, ó Quase não dá pra ver, mano Porque você pode mudar isso aqui também Botar, tipo Os botões mais cinza, né Etc Eu tô fazendo isso porque eu tô acostumado, cara Mas enfim Ó aqui Deixa eu tentar ir pra algum prédio aqui Pra vocês verem como que é, mano Eu tenho que acertar, velho Se eu não conseguir acertar aqui, ferrou Ai, não Olha lá, ó Consegui Você pode ir lançando o T, cara E andando pela cidade, etc Tem bastante coisa aqui, cara As missões são bem legais Cara, recomendo demais Que você baixe esse jogo também Então terminando por aqui, pessoal Vamos agora, então Para o segundo lugar, pessoal Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o emulador de Super Nintendo, cara Esse emulador eu recomendo demais pra vocês, cara Porque é um emulador muito top, né Muito, muito top Eu configurei aqui pra deixar o direcional aqui embaixo Porque normalmente ele vem aqui em cima Então fica meio complicado jogar com ele aqui em cima, né Então botei ele aqui pra baixo Eu tô aqui com o jogo Super Mario World Pra mostrar pra vocês, beleza Então vamos começar aqui uma nova partida Iniciando aqui, então Pessoal, a gente tem um mundo também muito grande, cara Muitas fases pra vocês jogarem, beleza Vamos começar aqui na primeira fase Pra vocês entenderem mais ou menos Como que é esse jogo, cara Eu acho difícil vocês aí não terem jogado esse jogo Porque, mano Esse jogo aqui, cara Ele é muito top Muita gente chegou a jogar ele Só que não tinha na época, né Eu nunca tive um Super Nintendo, cara Mas eu tive a oportunidade de jogar esse jogo De quase fechar, mano E esse jogo, ele é top demais, cara Eu recomendo muito que vocês baixem ele Eu vou deixar na descrição, como eu disse, cara O link das runs, né Vocês podem estar conferindo aí Todas as runs do jogo Do emulador, quer dizer Ok, vamos passar aqui Vamos ver se a gente vai mais rápido, mano Eita, mano Caraca, que bicho chato esse, hein Mas sim, pessoal Terminando ele por aqui Vamos agora para o primeiro emulador Em primeiro lugar, pessoal Como vocês já deviam imaginar, cara A gente está aqui Com o emulador PPSSPP Eu estou jogando na versão gratuita aqui Do emulador, cara Como vocês podem ver Está rodando tranquilamente O único problema é ficar aparecendo Essas paradinhas pretas na tela, né E também está um pequeno recorte, né Eu acho que o FPS deve estar uns 20, por aí Mas enfim, pessoal Esse emulador é um emulador muito bom, cara Infelizmente o God of War não está rodando Perfeitamente nele, cara É muito difícil porque o jogo Ele tem um gráfico muito bom Então precisa mesmo Que tenha, tipo Um processador bom O emulador esteja perfeitamente Funcionando, cara Só que infelizmente ainda não está Nesse nível Mas enfim Esse emulador é muito bom, cara Tem diversos jogos Que rodam perfeitamente, cara Que vocês podem estar conferindo também Eu vou deixar aí, como eu disse Cara, o link aí Para vocês baixarem as runs dos jogos, né Então vamos lá Beleza A nossa agora O objetivo é chegar até aqui Conseguir puxar essa parada Só que eu não sei como fazer isso ainda Mas enfim Ok Vamos batendo nos carinhas aqui Tem dois God of War, cara Acho que o outro também Não está rodando muito bem Mas enfim Eu curto esse emulador, cara Porque ele é um emulador muito bom Foi um emulador mais bem projetado Digamos assim Que não Que teve mais trabalho, né Para o gráfico do jogo Está muito bom Muito bem feito, etc Sem muitos problemas Você pode estar configurando Tentando melhorar Do seu jeito aí, cara Eu inclusive já fiz um vídeo Há muito tempo atrás Como configurar Hoje em dia eu nem sei mais, cara Porque mudaram tantas coisas Mas enfim Esse é o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham curtido de verdade Cara, o link para baixar todos os emuladores Vai estar na descrição também Então não esquece de deixar o seu gostei Se você não deixou o seu like ainda nesse vídeo, cara Porque é muito importante se inscrever Para acompanhar todos os vídeos aqui do canal E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, pessoal Fui! E aí Obrigado.